E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Tudo Mais! Galera, hoje eu vou fazer uma experiência muito bacana, muito legal. Várias experiências que eu tenho feito aqui e vocês têm gostado sobre coisas que eu nunca experimentei. E hoje, como você está vendo aqui atrás, eu vou estar experimentando uma bebida láctea. Lembrando que para quem não sabe, até eu não sabia, bebida láctea não é leite. Então, eu vou estar experimentando, vou pegar aqui, esse é da Performance, da C1000. É a primeira vez que eu vou estar bebendo essa bebida aqui e vou ver se é bom. Então, eu vou estar dizendo aí para vocês se é bom ou não essa bebida. E alguns colegas meus falaram assim que dá para beber esse aqui também com toddy. Eu não sei se é verdade, então eu já separei aqui também o toddy, o copo, está tudo aqui direitinho. E vamos abrir então e ver se isso aqui realmente é bom ou não. Então, se for bom, claro, como sempre eu faço nos vídeos, eu estarei aprovando essa marca e essa bebida. Se não for bom, eu também vou estar falando para vocês, ok? Então, eu já estou com uma tesourinha aqui, para abrir isso aqui mais fácil. Vamos abrir então, ver se realmente é bom ou não. Parece que é bom, né galera? Mas, como se diz, a gente tem que experimentar para saber se é bom ou não. Pronto. Agora eu vou pegar a tesourinha aqui, cortar esse lacre aqui. Cortou o lacre. Vou pôr um pouquinho aqui no copo, vamos ver se isso aqui é bom ou não. Está escrito assim que a bebida é processada pelo sistema ultratemperatura, que consiste em um tratamento térmico de alta temperatura por poucos segundos, mantendo as qualidades essenciais do produto. Bebida láctea não é leite, como eu já tinha dito para vocês. Então, vamos colocar aqui. Lembrando você que eu já sacudi, ou a garrafinha que eles pedem para fazer isso antes de abrir. Isso eu já fiz. Então, vamos colocar aqui. Aparentemente, Aparentemente, olhando assim, é diferente mesmo a consistência, né? Como vocês estão vendo aqui, eu vou experimentar ele puro e depois eu vou colocar um pouco de toddy. Vamos ver se faz alguma diferença ou não. Olha, para falar a verdade, é praticamente leite. Eles falam que não é leite, mas... Porém, é mais ralo, mais aguado, né? É uma coisa assim... Um pouco diferente. Mas, não faz muita diferença não. Porém, não tem aquele gosto forte do leite, sabe? Não tem aquele gosto forte. Para mim, está super aprovado. Vou colocar mais um pouquinho agora. Vou colocar com toddy. E vamos ver se é bom ou não. Colocar mais um pouco aqui. Ok. Colocar só mais um pouquinho aqui. Pegar agora o toddy. Vou colocar um pouquinho de... Uma colher. Ó, uma colher de toddy. Vou fechar aqui para a gente continuar o vídeo. Agora vou misturar aqui e vamos ver se realmente é bom ou não. Bom, agora eu vou experimentar aqui e vamos ver se realmente é bom ou não. Galera, muito bom. Muito bom. Para mim não faz diferença nenhuma. Porém, essa bebida é mais rala, mais leve, vamos dizer assim. Mas, para quem gosta, eu indico você então a estar comprando bebida lacta. Então, galera, está super aprovado. Eu indico você, você que tem vontade aí de experimentar bebida lacta. É praticamente leite normal, tá? Mas, como eu já disse, é um pouco mais tranquilo, mais suave, bem melhor de se beber. Tá bom? E eu creio também que é mais saudável para a saúde, sei lá. É algo do que eu imagino que seja. Ok, galera? Então, eu queria mostrar esse vídeo experimentando bebida lacta que, falar a verdade, eu nunca experimentei na minha vida. Eu vi lá no mercado, comprei e falei, vou fazer um vídeo mostrando se realmente é bom ou não. E está aí super aprovado, ok? Já lembrando você, não se esqueça, eu sempre coloco aqui e peço nos meus vídeos, no finalzinho dele, para que você aí embaixo possa se inscrever. Vai estar escrito inscrever-se. É só você clicar aí com o dedinho, inscrever-se e vai aparecer um sininho. Você clica em cima desse sininho e pronto. Você irá sempre estar recebendo notificações, ou seja, todas as vezes que eu colocar vídeos novos nesse canal, vai aparecer aí para você no seu celular ou no seu computador, quando você estiver utilizando. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença até aqui. E se você gostou desse tema, experimentando coisas, coloca aí nos comentários que eu estarei fazendo outros vídeos com mais coisas diferentes que eu nunca experimentei, tá bom? Estou pensando já em algumas coisas, em alguns produtos para estar fazendo outros vídeos. Mas coloca aí nos comentários se você gosta desse tema, desses assuntos. E valeu! E pedindo você também, dá aí bastante like nesse canal, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal de uma certa forma, né? O YouTube reconhece que quando você dá like no canal, é porque esse vídeo está tendo resultados bons. Ok, galera? Então muito obrigado mais uma vez. Valeu! Até o próximo vídeo. Lembrando você que tem vídeo toda semana, é isso mesmo. Toda semana estou colocando vídeos novos aqui para o canal. Então valeu! Sem mais enrolação e tchau, tchau!